Boa tarde, minha gente! Começando o nosso Band Empresarial dessa terça-feira. E vou ser bem rápido nessa apresentação, porque a gente está com um programa muito cheio de conteúdo. Nós estamos conversando aqui e vamos falar com nossa querida Juranildes Araújo, que acaba de assumir o cargo de coordenadora da Câmara da Mulher Empresária da FEComércio Bahia, ainda acumulando a terceira vice-presidência. Boa tarde, Juranildes! Um prazer estar com você aqui, nosso Band Empresarial. Boa tarde, Azevedo! Boa tarde, Bahia! Boa tarde, Brasil! É um prazer imenso estar aqui com vocês. Pois é, Juranildes! E a gente vai falar, mas antes de falar sobre tudo o que motivou você a assumir este mais um desbravador cargo que sua história mostra tanto, a gente vai passar um videozinho mostrando todo o seu trabalho feito para levar mulheres à sua posse lá na FEComércio. Aguarda aí, gente! Vamos passar! Música É com muito prazer que aceitei o convite do nosso nobre amigo presidente do Sistema FEComércio, Kélson Fernandes, para assumir a coordenação da Câmara da Mulher Empresária da FEComércio na Bahia. No início de seu mandato, numa fase de reformulação e de consolidação da CME, com o instrumento dedicado a potencializar o presidente do caminho, principalmente no meio sindical, onde mulheres como nós, via de regra, ainda são minoria. Como disse nosso presidente aqui, são poucas as mulheres que participam do mundo sindical. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás e no Brasil todo, em sindicato patronal, existia três mulheres que participam do sindicato, uma velha, uma velha e uma velha e uma velha e uma velha. Hoje já temos seis, significa que isso está crescendo, isso está aumentando. E nós precisamos que vocês, mulheres, se interessem de estar aqui dentro da FEComércio, de estar dentro do sindicato, para que a gente possa crescer esse nicho. Sempre que estivemos próximo da FEComércio, desde a sua criação, na gestão do presidente Carlos Andrade, que foi o fundador dessa Câmara, que na época estava como diretor da executiva, e em 70 anos, foi a primeira mulher a assumir o cargo na executiva. Existia mulheres, mas na executiva só existia homens. Então, foi uma quebra de paradigma grande entre Carlos Andrade e Kelsa Fernandes. Kelsa Fernandes e Kelsa Andrade, olha o que eu estou dizendo para vocês. Foram dois homens que na época pararam, pensaram e disseram, não, na forma como achava, Arthur também estava ali presente, achava que ia ser uma mulher, essa mulher que eu, e junto com eles, ninguém mais estava sozinha, não somos todos, fizemos um belo trabalho. Nessa nova fase de nossas principais metas, será aproximar as mulheres do associado de vida empresarial e empreendedora, evidenciando os seus benefícios. Porque estar dentro de uma Câmara, gente, estar dentro da instituição, nós mulheres ficamos muito maiores. Às vezes o teatro diz, não, eu vou ficar no meu ambiente interno, eu não quero participar de nada, eu tenho que tomar conta da minha loja, eu tenho que pagar meus boletos. Engano de quem pensa assim. Os homens, geralmente, quando participam de negócios, eles são associativistas, eles participam. E eles têm uma tendência a crescer. Grandes empresários são grandes associativistas. Agora, como coordenadora, vamos valorizar o atras de empreendedorismo, as atras de empreendedoras, que produzem há séculos o desenvolvimento econômico e social da Bahia. E mais, vamos criar a Frente Mulher Empreendedora. Vamos criar a Frente Mulher Empreendedora. É uma alegria muito grande estar participando desse evento, sobretudo mediando mulheres tão importantes na nossa cidade, no nosso estado, e criando espaço de fala. Então, momentos como esse só validam a importância de amplificarmos vozes de mulheres que têm competência e habilidade para assumir cargos de liderança, influenciando, impactando e, acima de tudo, servindo de modelagem para que outras mulheres assumam esse lugar de poder. Esse mês, para nós, é muito simbólico, né? Nossa Câmara está sendo reinstalada hoje. Ela, na verdade, foi instalada desde 2015. Mas nós estamos reinstalando hoje com uma nova coordenação de uma pessoa bastante engajada, batalhadora, que é a nossa terceira vice-presidente, Júlia Nildes. E que, com certeza, nós temos um foco diferenciado agora dessa Câmara. Vamos trazer mais informações para a mulher empresária. Nós queremos trazer capacitação. E, com certeza, Júlia Nildes, com o toque dela, do jeito dela, uma pessoa que tem bastante conhecimento das dificuldades do que é ser empresária nesse país, em particular, aqui na Bahia, vai ajudar em muito as empresárias que, com certeza, vão ser beneficiadas agora com a reinstalação e o funcionamento efetivo dessa Câmara. É uma honra muito grande ter uma mulher assumindo, né? Então, agora, significa que nossa voz vai ser meio mais ecoada, não restrito só a Salvador, só a Camassari, mas a Bahia. Então, vejo com muito bons olhos. E, sim, a gente precisa ocupar esses espaços. Eu estou muito feliz que seja Júlia Nildes Melo, Júlia Nildes Araújo, que tenha esse... que leve esse propósito adiante. Na começo de história, eu sou uma apaixonada e defensora da causa feminina. E estar aqui é uma satisfação enorme por defender essa causa e, sobretudo, pela pessoa que foi escolhida para presidir, que é alguém que nos inspira. E nós sabemos, assim como diz Confúcio, que a palavra convence e o exemplo arrasta. Júlia Nildes Araújo, para nós, é um exemplo. Nós temos seguido ao longo do tempo. Em Camassari também, nós temos a Câmara da Mulher Empresária. E eu fui uma das primeiras coordenadoras da Câmara da Empresária em Camassari, juntamente com a da Federação. Hoje, como vice-presidente da Associação Comercial, eu vejo o comércio por gente, fico olhando as necessidades, ajudando no que posso, conhecendo cada vez mais o comércio local e trazendo essas novidades. Então, hoje, por exemplo, a posse de Júlia Nildes é uma representatividade muito grande, que é a valorização, mais uma vez, da mulher, é a valorização do comércio, porque ela vai trazer também exatamente isso, esse fôlego, essa inspiração para os comerciantes locais de Camassari também. Na última reunião de diretoria, nós apresentamos o projeto do Comitê Mulher na Indústria. É um projeto, já era um desejo do presidente da FIEB iniciar esse trabalho. E aí, claro, houve um tempo aí da pandemia, precisou se aguardar esse momento. E, finalmente, ele chegou. São mulheres que representam a indústria, que hoje, unidas, passarão a discutir assuntos. A pauta é mulher, para que a gente possa discutir políticas que possibilitem o trabalho dessas mulheres na indústria. E além, na verdade, o projeto iniciou agora, nesse mês de março. A gente vai ter a primeira reunião em abril e vamos dar início a esse grupo, que é um grupo hoje formado apenas de mulheres, mas isso não significa que os homens não são bem-vindos. A gente fala, traz a fala de que os interessados nas políticas para mulheres, eles são bem-vindos, todos são bem-vindos, para que a gente possa discutir essa pauta e colocar em prática nossas ações, que são urgentes. A gente não pode realmente deixar passar o momento com uma agente de transformação desse mundo mulher. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Primeiro ponto. A Fé Comércio tem essa questão boa de ter uma Câmara consultiva, com mulheres empresárias, que possam estar dando suporte a ela. E nós, enquanto Câmara, estamos dando suporte para as mulheres, na parte da educação financeira, na parte do empreender. Mostrar a mulher que ser associativista é importante, porque homens que crescem no seu negócio, eles são associativistas. Então a mulher também precisa ter a consciência que ela tem que ser associativista, que ela tem que ser participativa, porque senão ela fica fora do mercado. Ela tem que sair do ambiente dela interno, e com o ambiente externo para ela enxergar o mundo como ele está, enxergar a rua do comércio dela como ela está, enxergar instituições que podem estar direcionando ela a um lugar melhor, a um mundo melhor. Então nós não podemos, enquanto empresária, nos trancar e ficar em um ambiente interno fechado. Nós precisamos voar, nós precisamos ser felizes no nosso trabalho. E para isso você precisa estar no meio de pessoas, no meio de gente, procurar estudar, procurar se desenvolver. E só assim nós mulheres queremos todo lugar do mundo para poder ocupar. Esse painel foi maravilhoso, mas eu gostaria que dê vocês uma coisa. Nunca desistam antes de começar, e nunca percam a coragem. Peguem o medo e jogam o provado. Pois é, gente. Aí vocês viram o filme mostrando a posse de Juranildes. E Juranildes, me diz o seguinte, o que é que leva uma mulher como você, que já com tantas coisas conquistadas, a assumir mais esse objetivo, mais esse desafio à frente da coordenação da Câmara da Mulher Empresária? O que me leva é a satisfação e o prazer de ajudar outras mulheres a se engajarem no associativismo. A Fé Comércio, enquanto Fé Comércio, ela precisa de cuidar das mulheres também, porque nós temos no Bojo muitas mulheres empresárias. Hoje nós temos mais de 52% de mulheres empresárias no Brasil. E na Bahia não é diferente. Então, nós precisamos que as mulheres se associem mais aos sindicatos, que elas façam parte do associativismo, porque o associativismo é um instrumento que ajuda o homem a crescer. Se ele ajuda o homem a crescer, provavelmente, e com certeza, ele também ajuda a mulher a se desenvolver nos seus negócios. Então, nós temos essa jornada aí na frente de estar conquistando as mulheres, de estar convidando, de estar ajudando para que elas venham para nós, se associe às câmaras, enquanto empresárias, que faça parte do Bojo Empresarial, das instituições de direito, e que elas cresçam e fiquem grandes dentro dos seus negócios. E é um ponto interessante. Ou seja, por que tão poucas mulheres? Eu acho que entende como sendo um tempo extra que teria que ser dado, talvez, às essas associações, aos sindicatos, e que, na verdade, ela quer, às vezes, tem outras demandas para poder fazê-lo, mas está deixando um espaço que fica, acaba sendo ocupado pelos homens. Mas que tem grandes contribuições, inclusive, para as próprias empresas que elas comandam, né? Sim, para as próprias empresas que elas comandam. E tem um detalhe, as mulheres empresárias, elas estão no costume de ela ficar presa no seu ambiente externo. E ela precisa ir para o ambiente externo para ela conhecer o que está acontecendo lá fora, como é que está o mercado, como é que estão as instituições. Elas precisam aprender, mas para aprender, ela precisa sair do seu espaço. Ela está na sua loja, ela tem que ir para o ambiente lá fora, olhar seu vizinho. Ela tem uma instituição, ela tem que participar daquela instituição para ela conhecer o que acontece lá dentro, o que essa instituição pode buscar para o negócio dela. Porque uma fé comércio, ela busca uma série de coisas em prol do associativismo, em prol do empresariado. E eu acho isso muito legal, porque acaba não criando, inclusive, um carimbo na empresa dela. Às vezes, é um assunto muito mais delicado que vai ter que resolver com agentes públicos, né? Estado, município, e que, por muitas vezes, você não tem o carimbo de ser uma única empresa. Você está indo ali, um bojo, um conglomerado de pessoas evidicando. E tem muito mais respeito quando você está com um grupo que tem mais representatividade do que uma sozinha. Se eu estou com um problema com o imposto de renda e vou para a Receita Federal resolver dentro da minha empresa, que é uma coisa coletiva, eu tenho que estar junto com a instituição. Como agora mesmo, a Fé Comércio resolveu aquela questão do corpo de bombeiro para as lojas pequenas de rua, que era obrigatório e agora nós ganhamos a causa. E se você é associado da Fé Comércio ou de um sindicato, fica muito mais fácil de resolver. Então, são questões que as mulheres não sabem. Elas estão empresariando ali e elas não sabem como é que as coisas acontecem. Então, elas precisam estar presentes. Perfeito. E a gente vai ver depoimentos que ocorreram lá na posse de Juranildes, lá na Fé Comércio, bem interessantes. Mas isso a gente vai ver depois do break. A gente vai lá e volta rapidinho. Só a ZV do Filho fica com a gente. Olá, minha gente. Voltamos, hein? Não falei que era rapidinho? Pois é. Nós estamos aqui com a nossa querida Juranildes Araújo, que acaba de assumir a coordenação da Câmara da Mulher Empresária da Fé Comércio. No que eu aproveito mandar o presidente, nosso querido presidente, Kelsa Fernandes. Um abraço bem fraternal. Juranildes, antes da gente voltar a conversar, vamos ver um VTzinho de quatro mulheres que estiveram lá na sua posse. Falar de mim sem falar do que eu faço é um desafio muito grande, porque o que eu faço torna quem eu sou, né? Mas é um desafio interessante, Lívia, da gente pensar exatamente, fazer esse exercício, desse olhar para além do meu profissional. Porque muitas mulheres trabalham hoje não exatamente no lugar onde quer que chegar, mas entendem o processo, né? E o processo é muito importante. Abra um espaço para outras mulheres. Eu tenho isso muito como meta na minha vida. Quando eu consigo alcançar um lugar que eu desejo, eu fico pensando quantas das minhas amigas eu posso levar junto comigo, né? Eu puxo tudo para a gente. Todo mundo. E aí, ah, mas você chama só suas amigas. Eu falei, gente, eu posso fazer novas amigas também, mas eu vou levar o máximo de mulheres que tiver ao meu redor. E é isso que eu sugiro a todas vocês. Muito bom. Obrigada. Muito feliz de estar aqui nesta manhã com tantas mulheres especiais e inspiradoras para organizar mais uma vez a Ana Nildes. Obrigada. Dar uma convencia pessoalmente e fiquei muito feliz. Porque a minha provocação e o meu chamado, o meu pedido, é a transformação dos ambientes de trabalho para que eles sejam positivos e saudáveis para que nós mulheres possamos ser e estar onde nós fizermos. e eu sinto que hoje você dá um passo muito importante nessa transformação dessa energia, dessa casa, que é tão importante para nos apoiar e fortalecer mesmo os nossos negócios e transformar o nosso ecossistema. Então, parabéns. Obrigada. Não só queria te parabenizar, Joranil, mas eu queria te honrar. Obrigada. E você, o meu porto, tem aberto os caminhos para a gente estar aqui hoje. porque ouvindo a sua história eu entendo o porquê que eu estou aqui hoje. Essa é a minha primeira posição de liderança de uma associação. Então, se eu estou aqui hoje é porque você abriu o meu celular antes. Então, eu queria te honrar de verdade. Empreender é um ato de coragem todos os dias. Porque ninguém ensina para a gente que a gente vai acessar os nossos maiores medos todos os dias ao empreender. Ninguém fala que empreender é acessar a nossa essência. E ninguém fala que empreender é apenas um meio da gente acessar a nossa maior potencialidade. E é com essa missão que eu estou aqui. Assumindo o cargo da presidente da Associação de Jovens Empreendedores da Bahia. A primeira pessoa negra a assumir no Brasil essa posição do movimento jovem. Primeiro, meu muito obrigado a Deus em primeiro plano por me dar a oportunidade de signar-me a esse lugar para poder falar para tantas mulheres. Eu falava para tantos homens e hoje falava para tantas mulheres. Queria estar aí do outro lado ouvindo também bebendo dessa fonte aqui. Eu vou pegar a sua fala complementarmente e vou dizer essa coragem a que elas se referem é coragem em todos os aspectos. Inclusive, sair de casa às cinco e pouco da manhã para levar seu filho na escola e às vezes voltar oito, nove da noite porque a sua jornada foi surreal se atrasar para o compromisso do dia anterior não é a gente. E você dizer é isso, é sobre isso e eu sei o caminho que eu tenho que trilhar é sobre o caminho não é sobre a chegada. Só estou nesse lugar que não é grandes coisas mas eu enxergo como parte dessa caminhada frutita porque eu tive a coragem de ouvir o meu coração. eu tive a coragem de acessar o que estava guardado o que estava adormecido. Tem muitas mulheres aqui que já me conhecem há muitos anos e que já falavam para mim você tem que sair da indústria vá abrir o seu negócio você é valente você é isso você é aquilo e eu me escondia e no momento em que eu resolvi dizer tchau Elis pôr o petroquímico e agora eu acesso aquilo que de fato faz sentido para mim fez todo sentido. Pois é Geronis e aí quatro mulheres ilustres que estiveram lá deram o seu depoimento e o que é que você vê veja que já começa a ter sim pessoas ilustres engajadas e dispostas a te ajudar nesse processo. Pois é eu acho assim muito importante porque ali você vê transição de mulheres diferentes você tem Pâmela que ela faz uma transição de carteira assinada para o PJ verdade se transforma numa apresentadora e aí você tem mulheres que realmente elas estão engajadas em trabalhar para ajudar outras mulheres elas são mulheres que motivam e a outra que está lá fora as outras que estão lá fora meio perdidas sem saber o que fazer tem elas como eixo tem nós como eixo de que podem fazer que lugar de mulher é onde ela quiser estar porque o que passou nesse 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 VTzinho aí nessa apresentação é de que elas podem fazer nós podemos fazer nós podemos fazer a diferença nas nossas vidas na vida de outras pessoas e no mundo e eu vou e eu vou dizer assim para você acho interessante também que não só as mulheres empreendedoras empresárias mas também a gente tem aqui depoimentos e a gente vai passar o VT de outras mulheres inclusive do serviço público secretárias de município participando que estão aqui vou chamar o VT e você comenta sobre isso também Jura Nildes puxa aí gente Então é uma grande responsabilidade mas é uma grande honra também estar hoje onde eu estou e eu sou muito grata por isso minha história profissional não é na área pública eu fui quase 20 anos fui quase 20 anos na área privada e antes de eu viver a experiência pública eu trabalhei na área privada com interlocução pública muito grande isso foi talvez assim o grano de degrado para que eu esteja hoje na condição que eu estou A Roberta enquanto mulher e vereadora ela é uma ponte uma ponte dessas mulheres que estão na vulnerabilidade com autoestima baixíssima que se você convidar para estar num ambiente como esse que nós estamos aqui muitas não vão se sentir merecedoras então a gente faz toda uma trilha e uma jornada com elas dando a cada uma dentro do seu perfil aquele alimento que ela precisa ter para ela ir nessa caminhada subindo degrau por degrau até que ela se torne dona do seu próprio negócio o planejamento é algo extremamente importante então às vezes nós temos características empreendedoras mas somos tratores nos jogamos sem planejar sem pensar e às vezes vem muito na consciência de eu quero ser porque essa mulher que briga com esse contexto ela quer fazer diferente então ela vai muito na ânsia no desejo na vontade então eu quero agradecer essa mulher porque há um ano atrás ao reencontrá-la voltando para Camasari ela me convidou para fazer parte da CME lá em Camasari e me deu grandes espaços e hoje eu estou aqui gratidão a FECAMES e gratidão a Nilce eu tenho muito carinho por ela no espelho a gente deve modelar muito as pessoas olhar para outras mulheres e perceber o que é que nessa mulher tem e pode ser almoçado porque devemos entender que todas nós temos capacidade acho que saio daqui hoje extremamente gratificada por ter mergulhado nessa fonte de conhecimento na manhã de hoje já na minha adolescência eu busquei transformar o entorno da minha residência em um espaço onde a gente identificava as fragilidades e já como adolescente eu buscava empreender me lembro ainda o que mais me marca além do abuso era minha mãe acordar seis horas da manhã e eu vi aquelas lágrimas que desciam do seu rosto por não ter o dinheiro do pão para dar aos seus filhos então isso era muito difícil me marcou muito enquanto criança mas foi muito bom para formar o meu caráter e no ano de 2002 eu consegui o meu primeiro convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Salvador fácil não foi mas a gente conseguiu e eu passei a acolher 120 crianças e adolescentes e ainda hoje conveniu com a também uma secretaria inclusive nossa prestação de conta foi o modelo para sempre apresentar o Banco Mundial então isso é empoderoso é isso aí Vironides olha aí pessoas ilustres comentando para você ver a importância da vereadora Roberta Caris que fala que tem projeto ela passa projeto para mulheres interessante tirar a mulher de lá do fundo do poço e trazer ela para o empreender aplicando recursos como treinamentos ensinando ela a empreender concursos você tem aquela outra moça que tem políticas públicas para a mulher secretária Mila Paz um abraço um abraço para a Mila jovem mas que com aquela condição de fazer pela mulher então isso é interessante que a gente vê que a mulher não está na caixinha nós temos várias pérolas guardadas verdade e que aos poucos vamos tirando da cartola não vamos tirando nem da caixa vamos tirando ela da cartola e colocando aí expondo ao mundo para poder ajudar outras mulheres então eu fico muito feliz e o que eu vejo é o seguinte o Kelson não é besta nem nada o nosso presidente da FEComércio Bahia ele escolhe você porque eu acho que você tem esse dom né Jurandil de ser uma pessoa agradável empreendedora com histórico extremamente de sucesso mas que consegue identificar esses talentos porque muitas vezes essa aí já é tão clara mas outras tantas que estão aí nas periferias mas já empreendendo e de alguma forma precisam desse profissionalismo trazer se engajar para que não seja uma coisa extremamente temporária para que ela tenha perenidade no processo eu fico muito feliz de ver nosso presidente Kelson Fernandes com essa abertura de poder ajudar a mulher no sociativismo não deixá-la dentro da caixinha não deixá-la de fora como eu estava comentando nesse instante tem seis mulheres hoje no Brasil que são presidentes de sindicato só seis só seis no Brasil inteiro sindicato patronal então o que é que a gente precisa trabalhar o sindicato da Bahia toda junto com o nosso presidente Kelson com a nossa Fé Comércio para a gente estar dando oportunidade a essas mulheres com linha de crédito com treinamentos com a ajuda possível de que elas possam se melhorar e ter um engajamento maior no meio associativista e quem está nos assistindo nossa telespectadora como é que ela faz ela procura lá Fé Comércio procura Juranildes por onde ela pode procurar Fé Comércio nas redes sociais ou então fecomercioba.com.br que ótimo que ótimo é isso aí gente porque é uma forma fácil de você chegar até tudo isso que está sendo fornecido pela coordenação da câmera através de nossa querida querida amiga Juranildes Araújo Juranildes Araújo Juranildes eu queria que você fizesse suas considerações finais aí para o nosso telespectador do Bande Empresarial e dizer que está aqui as portas estarão sempre abertas para o engajamento da mulher no mundo empresarial agradecer a você a sua equipe e a toda a sua equipe agradecer a Bande dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e dizer a vocês acompanhe a Bande acompanhe esse programa que ele é interessante acompanhe a Bande Mulher também de Pâmela que é maravilhoso e acompanhe as redes sociais da Fé Comércio que tem sempre notícias boas que pode interagir no seu trabalho na sua vida e que pode mudar a sua vida um beijo no coração e bom final de março com o mês das mulheres é isso aí gente fecomercioba.com.br esquece esse site não porque muda a vida de vocês mulheres estamos encerrando o nosso Bande Empresarial dessa terça mas terça que vem estamos aqui de novo 1h30 trazendo muito esse mundo do empreendedorismo é isso aí gente eu sou a Zevedo Filho e fique com a gente E aí Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.